Uma dica também, se você não consegue dar aquele esquilinho spree, ficar super forte no LoL, você entra aqui e daí você fica feliz. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Mobile Legends, que é mais ou menos um League of Legends pro celular. Essa foi uma sugestão do Pedro, vou deixar o comentário dele aqui. E assim, o que eu tenho a dizer sobre esse jogo, eu já joguei ele antes, algumas vezes, mas eu tive que recomeçar agora, que eu baixei de novo. E ele não é muito estranho, principalmente pra quem já jogou LoL, porque, sério, eu deveria ter uma pergunta no início do jogo, você já jogou LoL? Se sim, pula esse tutorial aí, você não precisa saber. Aí tem toda uma enrolação no começo do jogo, daí eu já joguei aqui o começo do jogo, e assim, os bichos são muito parecidos com os campeões do LoL. E o legal é que tem uma narração, super bonitinho, é um jogo super bem feito, ele é legalzinho mesmo, mas, assim, se você quer jogar LoL, e você nunca viu nada sobre isso, talvez seja interessante pra você jogar esse jogo antes. Eu caí de paraquedas no LoL, eu tive que aprender tudo do zero, sozinha, assim, então foi difícil se eu tivesse jogado alguma coisa assim, antes eu ia ter uma base melhor. Então, gente, eu tô entrando numa combinação aqui, nem sei com quem jogar, eu tô afim de escolher uma... Olha que linda essa, parece a Ash, e essa que parece a Jana. Ah, pegaram aquela que eu tinha pegado? Sério? Não, eu quero essa, tem mais cara de malvada. Nunca nem, não sei o que ela faz, nunca joguei com esse boneco, entendeu? Mas achei ela gata, tô com ela, achei ela malvada, assim. Eu sou a Eudora, e a gente vai jogar uma partida agora. O que eu realmente não sei são esses bonecos, eu vou pro top, coisa que eu nunca faço na... Oi, gente, eu não comprei aqui o item, e a tropa já foi liberada. Olha bem pra esse mapa, não é igual? É tudo igual, galera, é tudo igual. Eu vou upar esse aqui primeiro, eu nem sei o que isso aqui faz. Matei! Porche Blood pra... Ai, tem mais um aqui, calma. Menina, que roubado esse bicho aqui, ó, vocês... Nossa, eu achei muito roubado isso, sério. E esse aqui, o que faz? Mesma coisa? Caraca, gente, eu tô chocadíssima. É muito forte esse boneco que eu escolhi aqui. Cara, já foi ali pra fight, né? Eu sou mais, assim, objetivos, tá ligado? Objetivos. Matei. Que isso? Eu não tô entendendo onde que tá... Tá, eu matei duas vezes. O que é essa mãozinha? Ai, não, gente, não clica ali, não. Bom, o legal é que é bem mais rápido que uma partida de LOL, né? Porque uma partida de LOL, em média, leva aí um tempo. Ai. Gente, vou vir aqui fazer um monstro. Gente, meu amigo tá lá fugindo. E eu tô aqui fazendo a jungle. Parece o jogo real. Ok, tá bom, gente. Eu vou comprar tudo que me mandarem comprar, porque eu não tô nem ligando. Ó, ela tá na minha torre. Ah, vamos lá, né? Mataram o meu amigo. A gente mata ela. O que que é isso? Tá achando que é quem? Eu vou te alcançar, querida. Eu vou... Nossa, mas a mina também voltou pra minha bolota ali, né? Cês viram. Ah, gente, se você não é bom no LOL, você joga isso daqui, você se sente bem, sabe? Sei nem pra onde é que eu tô indo. Pensa na menina bem louca. Ah, tá achando que eu tô. Meu Deus. A pessoa não tirou um de vida, meu. Eu não tô nem entendendo. Que bicho roubado. Gente, eu não tô fazendo nada. Eu tô clicando três botão aqui. E são pessoas reais, tá? Eu tô jogando uma partida real. Se eu não for killing spree desse negócio, killing spree não. Eu tô viajando aqui. Ah, e o quê? Agora você vai me matar. Não. Nossa, mas é tão fácil assim? Ou é que eu tô mandando bem pra uma primeira, segunda vez? Minha autoestima tá bem grande agora. Obrigada, Mobile Legends. Bang, bang. GG, galera. Galera, acabou o espaço do meu celular pra gravar? Eu acho que é mentira. Mas acabou aqui no meio do negócio. Eu ganhei, né, a partida. Eu matei 14, eu morri zero e tive uma assistência. Tipo, eu fui a top do time. As minhas considerações sobre o jogo, fui falando durante a partida. E assim, é um jogo realmente muito divertido. Eu acho que é super legal quando você quer jogar LOL, mas tá com criança de ligar o PC, entende? Mas essa tática de você tá triste, você é ruim, você não tá feliz na sua vida, com seus jogos, você baixa esse jogo, entendeu? Aí se você for ruim nesse jogo, não tem muito o que fazer pra te ajudar. Então assim, infelizmente, só pegou 5 minutos da minha partida ali. Mas já deu pra falar bastante coisa, já deu pra falar o que eu acho do jogo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo ele sendo curto, mesmo ele sendo assim, rapidinho. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais esse jogo com outros personagens, enfim. Se você gostou, não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Tchau! Tchau!